Eu tenho um carinho por ela, que eu nem sei explicar porquê, porque ela é toda doidona, diferentona, e por mais que a gente no jogo fosse... Eu gostava dela andando assim, achava ela muito... Ela tem uma personalidade muito gostosa, acho que ter ela lá fora com uma amiga deve ser um negócio muito gostoso. Porque dá pra ver que ela é verdadeira e ela é daquele jeito mesmo e ela não estaria aí, sabe? Porque no jogo é diferente, aqui dentro é diferente. Mas eu tenho um carinho muito grande por ela.